Fala Players! Trazendo hoje novamente Guardians of Clodja. Já deixa um like, se inscreve aí para nós conhecermos novos games todos os dias e bora jogar. Vamos ver onde que eu parei. Complete invasão das feras ou o reino do equipamento para ter chance de conseguir um distintivo de mago. Como é que é? Reino do equipamento? É isso aqui mesmo. Bom, vamos fazer um já então. Entrar. Confirmar. Ih, eu fui solo. Aí vocês me ferram né. Tinha que ter ido em time. Parece que mudaram o nome de algumas coisas. Na verdade eu estou com dúvida agora. Esse jogo aqui, se eu não me engano ele não estava em português antes. Depois eu tenho que dar uma olhada nisso. Posso estar confundindo. Mas de qualquer jeito vamos lá né. Meu dragão ali me ajudando. Ele recuou e veio o gatinho. Agora é o golem de pedra. Vamos contra ele. Tá dando para fazer ataque de boa. Aqui vai ter um boss se eu não me engano. Fera de pedra. O louco, ele estava escrito fera de pedra, aí ele deu um passo e mudou o nome para Stony Beast. Aqui é a mesma coisa. Mas eu não entendi o que aconteceu isso. Bastante informar. Caramba! O que aconteceu aqui velho? Acho que eu tomei algum golpe do mal ali. Minha vida está dando uma enchida. Muito bom. É o que eu precisava agora. Vou ter que lutar no modo manual ali no boss, senão eu vou morrer. No boss final. Vamos que dá, vamos que dá. Vamos lá. Os torno level 44. Quase 45. Dryade seca. Eu acho que ainda tenho chance de dropar aquele negócio. Não deve ser certeza. Vamos ver. Precisava de três. Espero que drope. Olha aí novamente o centauro, o rei da selva. Nossa, apareceu o negócio agora em francês. Deixa eu pôr o modo manual aqui, senão eu tenho certeza que vou morrer. Não tem como desviar. Eu vou morrer sim, não tem ninguém para me curar. E esse ataque... Ah, não consegui desviar. Eu achava que não tinha como desviar. Olha, ele se curou ali, hein. Bandido. O importante é não ficar dentro daquilo ali. O bicho não morre, velho. A menina ficou paralisada ali, velho. Tem que tentar de novo se der. Reino do equipamento. Combinar alto. Pô, eu preferia quando estava em inglês. Eu estava entendendo melhor isso aqui. Criar uma equipe para formar, mano? O que quer dizer isso? O que que quer dizer isso, velho? Antes aparecia aqueles negócios lá. Tô bem confuso, confesso. Tá, era essa tela aqui que eu queria chegar. Pelo menos mais dois caras aí. Tum, 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 tum. Tum, tum, tum. Tum, 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 tum. Um guerreiro. Um mercenário. E... Vai entrar mais ninguém, não? Vamos! Não vai entrar mais ninguém não. Ah não vai entrar, vamos embora. Tinha um jeito que eu entrava em um time pronto já, mas eu não lembro, mano. Por que não entrou? Ah mano, volta pra outra língua aí, velho. Tô clicando aqui em ir. Tá, agora vamos. Como que faz pra ir? Era tão simples antes de entrar. Finalmente consegui entrar nisso. O cara ficou invisível ali. Pelo menos eu consegui achar um outro cara, um quarto. Um membro aí pra parte. Doideira, velho. Esse negócio não tá bem traduzido, velho. Tá meio confuso. Nossa, agora vai dar bom. Tá meio confuso. Aqui vai ter o bicho de pedra. Fera de pedra. Agora ela mudou de novo o nome. Doideira. Eu acho que esse jogo ainda não foi lançado. Falta uns dias, se eu não me engano. Por isso que tá assim indo. Acho que ele não tá pronto ainda pro Brasil. E vamos aí nos vingar aí do boss final dessa dungeon. O bicho. Me eliminou bem no finalzinho lá. Eu tava quase ganhando dele. Dessa vez tem um guerreiro, esse mago aí. Talvez ele cure. Até o nome do meu pet foi traduzido, velho. Antes era Lil White. Vamos lá, Rei da Selva. O cara tá tomando todos os tornados ali. Dá pra morrer. Vai morrer, vai morrer, vai morrer. Morreu, mas deu pra ganhar. O que importa é isso. Só subimos de level. Legal. Uma bota nova. Chegamos aos 40 mil de poder. Então é isso, players. Esse foi mais um episódio de Guardians of Closer. Valeu, falou e até mais. Tchau. Tchau.